Fala aí galera, aqui é o Caixa com mais um vídeo do nosso canal e dessa vez trazendo um vídeo totalmente trollado, uma partida assim totalmente trollada, mas por que uma partida totalmente trollada? Vocês vão ver, eu não vou cortar a surpresa não, eu sei que eu vou dar uma dica pra vocês, Ash e Torvald no mapa Mercado dos Peixes, é só isso que eu vou falar, o resto vocês vão ver, é uma partida totalmente trollada, eu tava jogando aí numa party de 5 pessoas com uma galerinha aí que eu não tô acostumado a jogar, mas uma galerinha super gente boa, gente, essa partida foi muito maneira cara, eu acho que eu não teria como abrir a semana de melhor forma, a não ser com essa partida, foi uma das melhores partidas que eu já joguei começando aí num dueto de Torvald e Ash contra Torvald e Ash, sensacional a partida sempre rola um duelinho ali no início né, de tanque contra tanque, e pá, ali a Kinesa ali chateando a nossa cavida, e você vê ali que basicamente só quem tá diferente é a Sky e o Groover ali, não ó, você tem ali Torvald e Ash e você tem ali o Groover com o Healy né, nosso time, o outro time também tem dois Healy ali, você tem o time bem parecido, você tem duas Kinesa, uma em cada time, então o jogo tá bem interessante aí tá, o time estão bem equilibrados, bem interessantes, você vê ali que eu tô tentando, a gente tenta segurar o ponto ao máximo possível, e vai começar a brincadeira, começando a brincadeira, mandando dois pra água, segurando o ponto aí, vocês vão ver que mais disso vai acontecer nessa partida, mas vamos que vamos eu vou andar a partir do Groover aí, segurando geral ali em cima da carroça, nesse momento você pode perceber a sombra da Ash, cheia de maldade ali atrás do aparelho, mas tudo bem vai mais uma água, Kinesa, mais uma água mais um voando mais uma água são quatro agora eu não lembro se a gente joga mais gente, também nesse evento se a gente joga mais gente na água, mas como eu ria nessa partida, vocês não tem noção cara, aqui eu não transmite, não tem, eu não sei se tem, aproveitar galera, se vocês souberem alguma forma de gravar o áudio do Xbox, da party, direto na, no DVR de jogos, avisa aí, me fala aí como é que faz, porque eu não sei como é que faz bom, o Torvald só jogou a gente na árvore ali, mas tá bonito levar esse Torvald aí bom, destino foi um só, um ponto ali, a galera tava bem dispersa e a gente deu pra gente levar legal mais moral é um segundo avanço né é mais moral é claro como não colocar mais moral numa partida como é essa né e vamos que vamos para o segundo avanço ó ele na hora que eu cheguei noite mês carregou aí nessa hora eu estava me mordendo querendo jogar estorval na água só que foi pô não vou jogar só ele não a cara tem que jogar tem que jogar mais de um um só não tem graça aí a este vem correndo na minha direção foi cara que me coçando de novo jogo no jogo jogo no jogo foi não 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 vou jogar na água não é o maldão vai fora modão e eu hein e vamos lá só pegando o ponto de leste a este cheia de maldade ali se eu não me engano aquela quem tá jogando de este ali é o beta filho se eu não me engano e nessa hora de se viu que eu não tô na carroça eu tô procurando os caras para poder jogar na água cheio de maldade e é claro que eu sabia que o torval de deles também ia querer fazer a mesma coisa eu fiquei tomando cuidado também o oeste tentando jogar na sede tentando jogar o cara na água eu tava com medo de torval de tentar me jogar na água por isso que eu fui meio que na carroça assim mais de lado toda vez que eu jogo no mercado dos peixes que tem um torval no time oposto eu tento fazer isso né que eu fiz e meio que de lado assim torval de não me pegar mas a saúde aí ela vai ser muito bem utilizada apesar de eu ter jogado tentado jogar o pipi na água aí ela vai ser muito bem utilizada se eu não me engano acho que nessa partida assim que eu falo que eu tô pensando aqui mas vamos lá que eu tô de fulmar moral ali e vamos que vamos pra terminar aí desse avanço e olha o mar moral enchendo como tá enchendo a e ó e aí eu vi ó falhou a primeira útil dela sacanagem né o bola do que não se acontece e aí ó e aí eu acho que não é aí que eu vou usar útil não deixa eu ver se eu acho que ela 88 já é isso mesmo lá eu peguei o pessoal para longe só para o carrinho poder passar só empurrei a galera ali só para o carrinho passar abrir caminho para o carrinho e jogada marota ali acabei pegando a jogada da partida né uma vez nessa eu não tenho se gravado é uma pena eu fiz um tenta aqui o cara nessa fase aí era naquela virada ali eu vi o time tudo vai definindo a carroça com esse da índice eu dei a volta com o cavalo por trás e joguei todo mundo na água foi muito bonito então é isso aí para abrir bem a segunda-feira se você gostou curte nosso canal se inscreve para ajudar o canal você se inscrevendo estamos ajudando bastante nosso canal tá crescendo no volume muito bacana então se você gostou se inscreve no canal compartilhe esse vídeo com seus amigos para que eles possam também se inscrever e se compartilhar obrigado por ter assistido valeu e até a próxima